Mas rapaz, o cavão passa de mil e cem perto de mim Eu não tenho uma mil e cem não, mas eu tenho uma cinquentinha Pra estourar nessa põe, eu tiro mais onda, rapaz Mas eu não tenho uma doza, mas eu tenho uma cinquentinha Faz novinho, eu tiro um onda em cima da minha motinha Faz novinho, eu tiro um onda, dá uma pinadinha, rapaz Tchô, 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 tchô A gente se ela tá bem pinadinha Olha que eu estourei de novo, junto com todas as novinhas Rapaz, estourei mesmo, estourei de verdade Elas ostentam em cima da minha motinha, chá do chão Ela não tem uma doza, mas tem uma cinquentinha Faz novinho, eu tiro um onda em cima da minha motinha Ela empina, ela empina, ela empina, ela empina A mão pra cima, ela empina na motinha É o som do paredão, rapaz, não tem que brincadeira, amor Em cima da minha motinha Empina na minha motinha Eu não tenho uma doza, mas tem uma cinquentinha As novinhas eu tiro um onda em cima da minha motinha Ô Mário, certeza moral A novinha dá uma empiradinha Oi, 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 oi A novinha dá uma empiradinha É o senhor da minha chinelã, é o senhor da minha Mas eu tiro mais onda, rapaz Tá de brincadeira Eu sou corretor de tudo Eu não sei o motocicleto, mas eu tenho mais cinco E tenho mais onda de quem tu, rapaz Tá de brincadeira Eu não sei o motocicleto, mas eu tenho mais um